O cientista, ele pode ter vida espiritual? Claro. Como é a sua? Eu tenho religião há muitos anos, uma própria religião que eu construí com os meus elementos. Ah, é a Igreja Siddhartha Ribeiro? Meu altar. Meu altar que eu visito, onde eu faço o meu trabalho com os meus ancestrais, com as entidades que eu escolhi ter ali. Eu tenho uma versão própria dessas crenças, eu sou um neurobiólogo, então eu acho que a alma mora no corpo da gente. Mas o que eu tenho muita clareza é que esse tipo de prática aumenta o sentido na vida. Você tem acesso a tecnologia, ciência de ponta e ainda dá esse peso para a espiritualidade. Você está virando xamã, Siddhartha? Acho que todo mundo é meio xamã, Marcelo. E quando você trabalha com neurobiologia, você entra em questões que são questões xamânicas. E que questões xamânicas que estamos entrando aí? Uma questão xamânica importante e que está em evidência por causa do advento da renascença dos psicodéricos na psiquiatria e da própria cannabis é a importância do contexto para a cura espiritual ou para a cura psíquica. Você está falando do lugar, do ambiente, do som, da companhia, de quem está junto, quem está segurando a tua mão, que palavras foram ditas. Isso é fundamental, seja num contexto psicanalítico, seja num contexto de psicoterapia, de espiritualidade, religião. Independente da direção em que você vai, esses elementos precisam ser bem compreendidos. E os xamãs, pagés, essas pessoas que são pessoas de conhecimento e de sabedoria em tantas culturas diferentes, são especialistas nesses contextos.